Música Cátia Alves, nasceu em Torres Vedras, licenciou-se na Faculdade de Ciências de Lisboa em Biologia. Fez mestrado em Biologia Marinha na mesma universidade. Está a fazer o doutoramento na Faculdade de Ciências do Porto, em parceria com o Sibir Açores em Genética, Biodiversidade e Biologia Evolutiva. Este estudo tem por base a evolução geográfica de três espécies de caranguejos na Macaronésia. Eu sou uma estudante de doutoramento e vim aqui à Ilha de Maio, no Equipel de Cabo Verde, para colecionar pernas de caranguejos para poder levar para o laboratório em Portugal, onde eu vou extrair o DNA para verificar como é que está a estrutura da população em termos genéticos. porque eu quero ver o quão variável é a genética das populações dos caranguejos entre as ilhas da Macaronésia. E as espécies de caranguejos que eu estou a trabalhar é Grapsis adscensionis, que comumente nós chamamos o caranguejo judeu, e outras duas espécies que eu também trabalho, mas que aqui em Cabo Verde ainda não as encontrei, acho que não estão cá, é o Papi Grapsis marmoratos e a Erípia correcosa. E as espécies de caranguejos, Como as espécies de caranguejos são noturnas, é de noite que elas saem de seus escondrilhos no meio das rochas para poderem ir à procura de comida, e é por isso que durante a noite é quando é mais fácil apanhá-los, eu vou com a minha equipa para as praias com o substrato rochoso, depois nas lajes, e depois, através de luvas e com lanternas, nós simplesmente apanhamos caranguejos. Eu retiro só uma pata que volta depois a crescer e liberto o caranguejo para continuar com a sua vida, de forma a que só leva as patas. Aqui em Cabo Verde existe muita diversidade de espécies de caranguejos, e uma espécie que é muito abundante, que nós encontramos na areia, é o Ocipote cursor, também conhecido como caranguejo fantasma. Chama-lhe caranguejo fantasma, porque ele só aparece à noite, sendo um caranguejo, e tem uma carapaça branca que, por aparecer à noite, daí é o termo fantasma. E eles são muito interessantes, porque eles escavam tocas na areia, e ficam lá escondidos durante o dia, só aparecendo quando precisam de ir procurar comida. E são muito rápidos, assim que nós aparecemos, eles ou fogem para as tocas, ou fogem rapidamente para dentro da água. E são muito rápidos, e são muito rápidos, e são muito rápidos. Hoje aqui na Ilha do Sal, estamos a ver, durante a maré baixa, uma poça de maré, que está exposta, e conseguimos ver várias galerias de oriços do mar. Os oriços do mar são equinodermos, que têm uma mandíbula muito forte, que é exatamente isto que eu tenho aqui na mão, que são cinco dentes, que são tão rijos, que quando eles estão à procura da comida deles, que são as algas folhosas, eles raspam, e é assim que vão raspando e partindo rocha, formando todas estas cavidades que conseguimos ver aqui na laje, ao nosso lado. Pelo processo, quando o número populacional de oriços do mar aumenta de tal forma, eles acabam por limpar as algas folhosas de toda a zona, acabando apenas por dominar isto, este aspecto rosa, são as algas calcárias, que são incrustantes. E é este tipo de habitat, nós damos o nome de Arshindbarren, porque após eles se instalarem, já pouca mais biodiversidade acaba por ficar também por aqui. Além da genética de populações destas três espécies, também planei fazer um apanhado da listagem de espécies de caranguejos, que são o grupo de brachiora, os verdadeiros caranguejos do Atlântico, para poder estudar em termos da biografia das ecorregiões marinhas, mas também em relação das suas funções, aquilo que nós chamamos de Functional Traits, como, por exemplo, combinar os grupos de espécies por localização e ver em termos de locomoção, em termos de alimentação, que zona é que eles habitam, se é o intertidal rochoso, se é areia, e é fazer uma espécie de meta-análise desse tipo de características. E todas estas coisas vão fazer parte da minha tese de doutoramento, que estou a fazer com o Cibiu Açores e o Cibiu do Porto. Ó, está aqui uma erífia. Pelo menos duas espécies de caranguejos, que eu estou já a ver. É o Paquigravos marmoratos, que vimos há bocado, estão ali três, e está aqui um outro, que chama-se erífia borrcosa. Também chamamos este o caranguejo peludo. E ele já está aqui a fugir. Este aqui, como é mais agressivo e tem mais força nas pinças, eu prefiro simplesmente afastá-lo e mandá-lo para dentro da rede. E pronto. Assim é mais fácil controlá-lo. Porque também a minha ideia não é estressar muito os animais, tentar fazer isto o mais rapidamente possível e voltar a devolvê-los. Agora, vou puxá-lo da rede. Quando aqui embaixo é assim redondinho, é uma fêmea. Quando é mais triangular, é um macho. Agora, vamos só agarrar aqui, porque eu quero só uma destas patinhas. Agora, agarro a pata que eu quero, largo o resto, e... Então, não, 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 não. Tens de me dar uma pata. Depois, vou levar as patas de todos os indivíduos para o laboratório e vou extrair o DNA de cada uma delas, para depois poder fazer uma análise da genética de populações, para poder comparar quão variáveis é que são entre os diferentes arquipélagos aqui da macronésia. E, para já, estou a tentar completar a amostragem aqui nos Açores, na Ilha de Santa Maria. Este aqui é um macho, porque conseguimos ver aqui o telson, que é esta zona da crapaça que abre, é em formato triangular. E é isso que nos indica. E neste, até conseguimos ver já as patinhas a crescer. Consegue ver ali. Já, tipo, ainda está molzinho, mas está já a crescer, as duas patas que faltam. Porque eles, sendo caranguejos, são decapitos, é suposto terem dez patas no corpo. E aqui só temos três. Estas duas foram à vida, provavelmente, ou na luta com outros caranguejos, ou talvez a fugir de um perdedor. Já está. Vamos lá. Muito facilmente, larga a pata. E pronto, e foi agora esconder-se ali uma fenda. Em termos da biogeografia, eu quero saber como é que as espécies de caranguejos, como é que elas chegaram aos arquipélagos da macronésia. E, para isso, vamos estudar não só a parte da genética de algumas espécies, mas também a presença, a distribuição de um grupo mais alargado de espécies de caranguejos em cada um destes sítios, destas ilhas, para tentar perceber a sua evolução. Porque é que chegaram lá, se foi as correntes, ou se foi a introdução humana, ou outro tipo de mecanismo que ainda vamos perceber. À semelhança de muitos organismos marinhos, os caranguejos têm um desenvolvimento que passa por uma fase plantónica. Essa fase plantónica é uma larva que vai dispersar através das correntes. Estas três espécies que estou a estudar, a erífia borrcosa, o paquigrapos murmurados e o grapus satisensionis, não só exceção, e, consoante o tempo que a sua fase de larvar dura, quanto maior for este tempo, em termos de probabilidade, maior, eles têm uma chance de dispersão para outros arquipélagos. E, em termos destas três espécies, estima-se que o desenvolvimento plantónico do paquigrapos murmurados seja cerca de um mês na coluna d'água, portanto, um mês para andar a circular por aí, até a sentar, e continuar a desenvolver-se com o caranguejo adulto, que depois já fica no mesmo local, por uma plataforma roxosa. A erífia borrcosa, não existem ainda muitos estudos acerca da sua reprodução, mas espécies similares apresentam um desenvolvimento de cerca de um mês e meio, portanto, um mês e meio para a larva poder andar a dispersar, e o grapus satisensionis, é aquele que fica mais tempo na coluna d'água, claro, a larva fica cerca de dois meses, e se olharmos para a distribuição destas três espécies, faz sentido estas diferenças no período larvar, porque a única destas espécies que está em todos os arquipélagos da Macronésia, portanto, desde os Açores até Cabo Verde, é o grapus. nem a erífia nem o paquigrapso chega tão lá em baixo. As suas distribuições ficam pela costa da África, exatamente no Marrocos e na Bíblia. Depois, dentro do Mediterrâneo, curiosamente, só temos, só encontramos o paquigrapso e a erífia. Por algum motivo, que ainda não sabemos qual, o grapus não colonizou para dentro do Mediterrâneo, ficam apenas nas ilhas. A CIDADE NO BRASIL Este projeto, que se chama Ciência da Costa nas Lares do Pico, surgiu como um desafio, posto a mim pelo meu orientador, Sérgio Ávila, para criar um projeto de educação mental marinha aqui neste sítio, que é as Lares do Pico. As Lares do Pico é um sítio muito importante, porque é a Zona de Proteção Especial da Rede Natura 2000, é considerado também importante para as aves, pela BirdLife International e também faz parte do Geoparque dos Açores. E a ideia deste projeto é fazer visitas às marés, nós chamamos as biomarés, ou seja, nós biólogos vamos chamar o público para vir conhecer quais são os organismos, a biodiversidade, presentes aqui nesta zona e falar acerca das adaptações que eles têm que ter para sobreviver neste local que por vezes pode ser um pouco extremo, que é o intertidal rechouço, e também falar sobre que ameaças que nós, os humanos, pomos a estes organismos e como tentar evitar isso. Também com esse intuito, nós temos um ciclo de palestras que vai acontecer no auditório do Museu dos Baleiros e é subordinado ao património cultural e ambiental marinho dos Açores, onde teremos diversos investigadores, a falar sempre com a ideia de passar a mensagem ao público de o que é que nós temos aqui no pico dos Açores, no nosso mar, no nosso intertidal e o que é que nós podemos fazer para conservar, para manter o que nós vemos hoje para as gerações futuras no futuro também. e o que é que nós vemos hoje? O que é que nós vemos hoje?